João Pedro Mello, que está na linha com a gente, estava no mezanino da Câmara dos Deputados. Não sei se você já se deslocou por aí, João Pedro, mas já tem gente chegando, gente importante chegando para a cerimônia de logo mais, né? Bom dia, boa tarde. Vai ser toda hora bom dia aqui. É assim, assim mesmo, Sheila. Boa tarde para você, boa tarde para a Carlinha, para todo mundo, feliz ano novo. A gente já está aqui no mezanino da Câmara dos Deputados. A gente chegou aqui bem cedo, estavam sendo feitos os últimos testes e agora é para valer. As autoridades já começaram a chegar aqui no mezanino, não, né? No plenário da Câmara dos Deputados, plenário Ulisses Guimarães. A gente já vê aqui Pepe Mujica, por exemplo, que chegou agora há pouquinho. Está sentado na primeira fileira aqui da Câmara dos Deputados ou do plenário da Câmara dos Deputados. A gente já tem parlamentares também por aqui. Falamos mais cedo sobre José Guimarães. Também falamos sobre Maria do Rosário, que já estão por aqui para acompanhar essa posse. E tivemos outras autoridades que chegaram agora há pouquinho. Por exemplo, o ex-presidente José Sarney esteve por aqui, passou pelo Salão Negro, passou também aqui na entrada do plenário da Câmara dos Deputados. E temos também já o ministro Alexandre de Moraes, que chegou agora há pouquinho, que vai acompanhar essa posse, então, aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Expectativa de que comece por volta das duas horas da tarde. O pessoal está numa animação só, né? A gente está vendo todo mundo conversando por aqui, falando aí sobre essas questões, expectativas para o futuro governo. E a gente já teve também agora há pouco a chegada da banda da Marinha do Brasil, que vai tocar aí o hino nacional e vai acompanhar também a parte musical dessa cerimônia de posse. Então, como a gente falou, expectativa para que comece às duas horas deve ser, de fato, pontual, porque há uma série de outras questões a serem feitas. Há expectativa de que Lula faça um discurso aqui no plenário da Câmara por volta das três e meia, aquele discurso que ele logo depois, ou na verdade ele faz logo depois de fazer o juramento, né? Aqui no plenário. Então, a tendência é de que a cerimônia siga o rito natural. Depois daqui ele segue para o Palácio do Planalto, né? Onde vai fazer aquele discurso também no parlatório. Então, tendência é de que a cerimônia termine mesmo por volta das seis horas da noite. Como a gente falou, autoridades já estão chegando por aqui, passando pelo Salão Negro, passando também pela chapelaria, no caso dos parlamentares, e entrando aqui no plenário da Câmara dos Deputados, plenário Ulisses Guimarães, que já está com uma certa lotação. Ainda tem, claro, algumas cadeiras vazias, mas já tem muita gente aqui, principalmente na parte central desse plenário. Tá certo, João Pedro, obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar já já. Bom trabalho por aí. Tá certo, até já.